Trabalho e renda é o seu problema nesse momento? Então você está numa fase de transição. É meu conselho para que você trabalhe na função arquétipo. Elias, o que é arquétipo? Arquétipo é a essência primordial na perfeição de coisas e pessoas animadas e também inanimadas. Porque as pessoas que já partiram para outra dimensão, elas constituem um arquétipo em si, mesmo que tenham partido já dessa dimensão. Todas as coisas constituem um design e todo design traz informações que ressonam com a parte mais poderosa da sua psique, que é o seu subconsciente. Se você está precisando de trabalho, de emprego, de arranjar serviço, de dinheiro para se manter, você, ao trabalhar com arquétipos, precisa também ver um bom casamento de arquétipos. Existem arquétipos que casam bem com uma pessoa, mas para outra já é um pouco diferente. Existem pessoas que trabalham com dois, três arquétipos no mesmo momento, ali no mesmo ciclo. E você poderia utilizar o arquétipo do cavalo e também o do elefante. Elias, como é que eu uso esse arquétipo? Pontos estratégicos, astrais, seus, são Tela de fundo do seu celular, tela de bloqueio, o seu carro, as imagens que você usa no seu carro, no seu quarto de dormir. Quando o seu subconsciente vê que você está alocando imagens nesses pontos dinâmicos e estratégicos, ele já compreende na automaticidade que você está trabalhando na função arquétipo. E ele vai ativar na sua psique, ali, partes que privilegiam o arquétipo que você escolheu que você está ali usando. Por exemplo, o elefante é um animal grande, ele abre caminho de qualquer jeito, por bem ou por mal. Quando lá no seringuete, por que eu falo do seringuete? Porque nós vivemos num planeta chamado Terra, mas que bem poderia se chamar seringuete. Se você prestar atenção ao que acontece lá no seringuete, a vida natural, você percebe que quando o elefante chega, todos os figurões renomados, todos os reis e rainhas se afastam, eles abrem caminho, pela grandeza do elefante. O elefante, ele é um arquétipo muito positivo para você conseguir aí estabilizar-se economicamente. Ele é uma simbologia forte de segurança econômica, de renda estável. Você está ali precisando de trabalho, de emprego, arrumar serviço, ganha pão aí. E não deixe de ser uma transição para essa transição, case o arquétipo do elefante e também do cavalo. O cavalo é simbologia forte de direcionamento. Você pode colocar o cavalo na tela de bloqueio e o elefante na tela de fundo, ou vice-versa. E no quarto de dormir, você também pode alocar estas figuras. Você pode também usar souvenirs de elefante e de cavalo, estátuas também, mas tudo com muito critério, com muita responsabilidade. Eu tenho aqui vídeos que falam de arquétipos aí como o elefante, mas você precisa prestar atenção aos detalhes. Porque o arquétipo do elefante, por exemplo, não pode permanecer na sala da casa onde as pessoas não têm lá paciência, onde elas não têm um passado cheio de harmonia, de alegria, de felicidade. Porque o mental do elefante é muito forte, é muito poderoso. E ele vai, se você visualizar o arquétipo do elefante todos os dias, você vai acabar fazendo ali um backup do seu passado. Esse backup será trazido aí ao seu cotidiano, na sua tela mental. E se as imagens do passado, se as emoções e sentimentos não foram positivos, você pode acabar ali sendo impactado. Então, você pode até acabar revivendo alguns lapsos ali, atraindo tais eventos. Então, veja se o arquétipo do elefante não seria bom para, pelo menos enquanto você procura trabalho. É claro que para a eternidade não. Por exemplo, eu conheci uma família que a matriarca tinha lá uma pequena África na entrada da casa. Estatuetas, souvenirs, e tinha um elefante bem destacado. E o passado estava no presente daquela família. Aqueles garranchos, as ofensas, as discussões, tudo o que havia dado de errado estava sempre ali presente no ambiente. Existia uma filha da matriarca que não esquecia os defeitos do neto que morava com a matriarca e cuidava da matriarca. Cuidava também lá do vôzinho lá, que era doente. E ela criava problemas, porque ela também tinha um ciúme do carisma que a matriarca tinha pelo neto. E ela nunca esquecia, porque ela sempre via justamente ali o arquétipo do elefante. E a própria matriarca nunca havia esquecido o porquê que o marido dela havia traído ela uma vez. E o homem já estava acamado, doente há 20 anos. E a matriarca nunca parou de questionar o homem. Até que um certo dia, ele conseguiu escrever com muita dificuldade para a matriarca. E ele escreveu o porquê que ele havia traído ela. Oportunidade. Ele conseguiu formar essa palavra. Porque ele tinha uma situação física muito debilitada e não conseguia andar, não conseguia se locomover. Porque o próprio cachorro da família não esquecia os eventos negativos. Porque o cachorro não queria que tirasse o idoso da cama. Sempre que as pessoas iam lá mexer no velhinho para levar ele para o banho, para a alimentação, o cachorro mordia o velhinho. O cachorro não queria que tirasse o velhinho da cama. Justamente porque aquele velhinho, quando ele caminhava, quando ele andava bem, ele era muito ruim para os cães. Ele matava cães na rua. Mas, voltando ao assunto, faça essa experiência. Case o arquétipo do elefante e do cavalo. Se em dez dias você não perceber a mudança positiva no seu astral, se você perceber que não estão chamando você para pagar você, para empregar você, para beneficiar você economicamente, Então, troque o arquétipo do elefante por outro. Mas o do cavalo você precisa ter ele. Porque ele é um arquétipo muito forte, muito poderoso. Ele é simbologia forte de empregabilidade, de força, de direção. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras, tão somente por esse poder de empatia cristã divina, Você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, também prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.